O resumo do dia esteve aqui presente, na posse do doutor Rogério, à frente da Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, e também da doutora Gabriela Novis, que será a nova procuradora-geral do Estado de Mato Grosso. Vamos ouvir agora o doutor Rogério Galo. Ele fala desta nova missão, do que tem pela frente, numa pasta tão forte e pertinente do governo do Estado de Mato Grosso. Nós temos um problema hoje de um crescimento da dívida do Estado, das despesas obrigatórias do Estado, ao longo dos últimos 10 anos. Hoje, com a crise econômica, há um crescimento das despesas maior do que as receitas. Nós temos um desafio, com a aprovação da PEC dos gastos, de controlar essas despesas na execução desse orçamento deste ano, então levar as despesas de acordo com o fluxo de caixa que o Estado efetivamente arrecada, e também de trazer o que o governador denomina de dinheiro novo. Dinheiro novo é não no bolso do cidadão que honra e paga seus impostos, não é aumentando a alíquota e aumentando a carga do cidadão matogrossense, mas sim cobrando daqueles sonegadores. Nós, com a equipe da Secretaria de Fazenda, nós vamos entrar exatamente nessa área da fiscalização e do combate à sonegação, trazendo esses recursos que foram sonegados ao Estado de Mato Grosso e à população matogrossense. Então, nós vamos combinar a questão do gasto público, do controle do gasto, mas também trazer esse dinheiro novo, que é o dinheiro que está no bolso de sonegadores, que eles vão trazer para os cofres do Estado. Gerar dinheiro novo, fazer parcerias, também fazem parte dos projetos administrativos da Cefaz, através do doutor Rogério Galo. A parceria é absolutamente necessária. Nós já viemos trabalhando num ambiente de profunda e concreta interação com os órgãos, seja com a Procuradoria do Estado, Secretaria de Fazenda, Controladoria, Ministério Público, Delegacia Fazendária, enfim, todas essas instituições estão trabalhando de forma articulada, coordenada para o combate à sonegação fiscal. Nós precisamos desarticular essas fraudes estruturadas no Estado e trazer recursos. Nós somos um Estado rico, é inconcebível que nós tenhamos os problemas de caixa que hoje enfrentamos. Então, além de controlar o gasto público, nós também, com o apoio de todas as instituições, dos poderes constituídos, nós certamente vamos trazer recurso novo para o Estado de Mato Grosso, Uma honra ser Procuradora-Geral do Estado, que a gente faz a defesa do Estado de Mato Grosso em busca do quê? De um Estado melhor, para que o cidadão seja melhor atendido. E essa vai ser a minha missão, aprimorar um trabalho que você conhece, Jota, que o Rogério já começou e vou falar mais tarde, e que tenho esperança de que esse ano de 2018, a população matogrossense vai conhecer uma nova cara da PGE, voltada mais para olhar o próximo e atender bem o cidadão matogrossense. A senhora como Cuiabana, daqui da terra, é uma valorização da mulher Cuiabana no staff do governo? Eu nunca vi tantas mulheres felizes por uma mulher estar sentada nessa cadeira. O brilho de uma é o brilho de todas, isso mexe com todas. Aqui tenho amigas de infância, minha família inteira, mas principalmente mulheres anônimas, guerreiras, sensíveis, fortes, que estão aqui porque a escolha de um cargo dessa relevância para uma mulher mexe com todas. É muito positivo, eu acho que foi uma escolha que o governador Pedro Taques fez, que empoderou e levou a autoestima de todas as mulheres matogrossenses. Eu quero ressaltar a importância deste evento, desta cerimônia, em que o doutor Galo, o procurador-geral do Estado de Mato Grosso, ele vai à Secretaria de Fazenda, será o novo secretário de Fazenda, a doutora Gabriela, ela assume a Procuradoria-Geral do Estado e o doutor Vinícius, ele volta para a Secretaria Executiva, cumprimentá-los e dizer que Mato Grosso espera muito deles. O povo passa ao governador a autorização para administrar o Estado e o governador passa ao procurador-geral do Estado a procuração para que ele fale em nome do governador. Quero ressaltar a importância do doutor Galo na Procuradoria-Geral do Estado e tenho certeza que na Fazenda ele desenvolverá esse trabalho a cada dia melhor para que Mato Grosso possa concretizar as políticas públicas que nós todos desejamos. Essa Procuradoria-Geral do Estado, ela tem ações administrativas que defendem interesses públicos, defende os direitos primários do cidadão. Por isso, doutora Gabriela, eu estou muito tranquilo com a assunção de vossa excelência na Procuradoria-Geral do Estado. No tocante à Secretaria de Fazenda, nós precisamos arrecadar. Quando nós estamos em crise, você trabalha no espaço da despesa e no espaço da receita. Espaço da despesa, nós já cortamos gastos. Espaço da receita, nós não aumentamos impostos. Eu acredito que o Estado deva ser menor. Não aumentamos nenhuma alíquota, mas precisamos aumentar a base. Vamos atrás de sonegadores e daqueles que cometem exação fiscal.